Com apenas 16 aninhos, Millie Bobby Brown já era a atriz mais bem paga da série mais cara dos últimos tempos. Sim, ela, Stranger Things. Para você sentir só o gostinho da ponta da iceberg, Millie Bobby Brown lucrou cerca de 300 a 350 mil dólares por episódio que ela aparece. Caracas. Isso apenas na terceira temporada. Não temos dúvidas de que a maior estrela de Stranger Things é Eleven, que é interpretada pela Millie. E aí você pode pensar, ah, eu não conhecia ela antes de Stranger Things. Bom, ela já era bem famosa antes disso, já que antes de fazer a melhor série desse ano, ela já havia feito trabalhos muito grandes, como Godzilla e Enola Holmes. E não só isso, ela tem feito grandes negócios e parcerias, obviamente com empresas gigantescas. E tudo isso que você acabou de ouvir, Millie Bobby Brown fez com apenas 18 anos. A parte mais interessante é que Millie já acumulou uma riqueza de mais de 10 milhões de dólares até o momento. Muito dinheiro, né? Com certeza. Para você ter uma noção, o valor convertido atualmente dá cerca de 54 milhões e 600 mil reais. Então, queria saber de você. O que você faria se fosse um jovem multimilionário? Bem, provavelmente gastaria esse dinheiro em muitas coisas que você não precisa. Além disso, sem a preparação para ter a posse de todo esse dinheiro, você acabaria quebrando em menos de 5 anos. Mas calma, Millie também aproveita seu dinheiro. Aliás, ela também é um ser humano, assim como todos nós. Então, ela fez o que literalmente qualquer adolescente muito rico de 16 anos de idade faria. E Millie acabou comprando muitos carros incríveis. Tá curioso? Então já arruma a postura, pega a pipoca. Eu sou a Elô e você está no canal Team Vídeos. Então vamos à lista. Esse Cadillac Scalade que custa acima dos 100 mil dólares. No Brasil, esse Cadillac custa aproximadamente 772 mil reais. Ela é vista saindo de eventos e premiações com esse belíssimo carro, que provavelmente foi comprado para esse tipo de apresentação e acontecimento. Mas nem só de trabalho vive Millie, né? Para se divertir nos fins de semana com segurança e ter um carro que não ocupe muito espaço, ela comprou também um Mini Cooper Laranja de 27 mil dólares. Ela comprou uma van Mercedes-Benz V-Class Marco Polo Branca por 70 mil dólares. Provavelmente para viagens ou eventos também. Alguns informantes dizem que ela também tem uma caminhonete Ford, que é bem comum nos Estados Unidos. Mas o motivo dessa compra eu realmente não sei. Tá, ela comprou todos esses carros, mas ela ao menos pode dirigir? Bom, nada com que dinheiro ela contrate um motorista também, né? Mas enfim, respondendo a primeira pergunta, sim, ela pode dirigir. Porque aos 16 anos, ela já tinha carteira de um motorista. Não só em todos os países em que você precisa ter 18 anos para dirigir, como no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pode ter sua carteira aos 16 e na Inglaterra aos 15 anos e 9 meses. Para os danadinhos de plantão já ir tirando o cavalinho da chuva, Millie já tem um namorado. E ele se chama Jake... Não sei falar isso. Mas vai estar aí na tela. E bem, eles já estão juntos há um bom tempo. E não demonstram muito sobre o relacionamento nas redes sociais. Mas parecem estar muito bem. Ela gosta de gastar em coisas simples que a fazem feliz. Como comer em um dia ensolarado ao lado de quem ama. E também passar um bom tempo com a família. Apesar de gostar de coisas simples, ela também veste roupas de luxo. Uma bolsa que ela usa constantemente é essa bolsa aqui da Louis Vuitton. Que custa 2.700 dólares. E essa bolsa da Gucci, que custa cerca de 1.150 dólares. Quando ela fez seus 18 anos, ela se vestiu com um vestido moderno. Tipo Cinderela com muito glitter e maquiagem. Quem fez esse vestido em específico foi Sabina Bilenko. A qual faz vários vestidos de grife para eventos de gala, casamentos, premiações e etc. E para o evento de tapete vermelho British Academy Film Awards em Londres. Millie apareceu com um vestido exclusivo assinado por Louis Vuitton. Só para vocês terem noção, os valores dos vestidos que Millie usa ou já usou para esse tipo de eventos não são informados. Pelo menos eu não encontrei. Mas já podem saber que são bem caros devido às marcas e os eventos falados. Millie também usa suas redes sociais para divulgar seus próprios produtos da sua própria marca. Chamada Forints by Mills. E com certeza ela deve lucrar muito com essa marca. Talvez até mais do que atuando. Quando Millie está no seu momento de paz, ela gosta de usar um pijama que é da marca do Justin Bieber. Que você já deve conhecer. A marca se chama Dre. Você já pode ver que ela usa as blusas com esse sorrisinho amarelo no meio. O que é o símbolo da marca do Justin. Ela posta várias fotos e é entusiastas das roupas. Se você já acompanha Millie há um bom tempo, sabe que ela é apaixonada por doguinhos. Ela gosta muito, muito mesmo de cachorros. Inclusive ela tem vários e posta diversas fotos nas redes sociais com eles. E como você pode ver nessa imagem, ela está com um pijama, certo? Essa é outra particularidade de Millie. Ela gosta muito de pijamas e compra vários deles. Geralmente seus vídeos mais caseiros são com esses pijamas. Millie parece ser uma pessoa doce e de bom coração. Ao contrário de vários artistas que não são tão simpáticos assim. É claro que não conhecemos ela pessoalmente. Mas acreditamos no melhor. O que poucos sabem é que Millie Bobby Brown doam um bom dinheiro para a caridade. Como por exemplo na Unicef e na Olivia Hope Foundation. Ela também doou para os hospitais da Inglaterra durante os dias mais difíceis da pandemia. Atitude bonita né? Você faria o mesmo? É claro! Ok, ok, ok. Muito legal saber de tudo isso. Mas a pergunta que não quer calar é... Onde Millie Bobby Brown mora? Bem, algum tempo atrás ela estava numa mansão com a sua família. Mas como ela não é de divulgar e postar muitos desses detalhes. Os fãs procuram e acham tudo. Assim que os paparazzis souberam de algo. As imagens logo circularam rapidamente pela internet. Apesar de ser muito famosa, Millie consegue manter uma privacidade bem grande sobre seus bens e informações pessoais. Então graças às fotos que ela postava no seu quarto e no jardim fazendo yoga. Seus fãs conseguiram descobrir o lugar. A mansão custa cerca de 1 milhão de dólares. E incrivelmente temos um tour pelo interior da casa no Youtube. Mostrando cada detalhe da casa com os quartos e os banheiros, a sala, simplesmente tudo. A família de Millie não tinha tanto dinheiro assim para o começo da carreira dela. E tiveram que tomar muitos riscos para apoiá-la. A família vendeu tudo o que tinha no Reino Unido para Millie ir para Hollywood apenas para ter a possibilidade de ter uma chance de algum papel. As coisas estavam tão apertadas que sua irmã mais velha saiu de casa e não queria mais ir para a América. Ela disse que chorou muito e que passaram por momentos bem difíceis. Ela começou com alguns papéis não tão grandes, mas hoje é a estrela de Stranger Things e tudo está diferente do passado. Todo risco, felizmente, deu certo. Então pode acreditar que se a família dela precisar de algo, ela com certeza vai comprar com um sorriso bem brilhante no rosto. Que mulheres gostam muito mais de joias do que homens? Isso já sabemos. Como Millie Bobby Brown não é diferente, ela gosta muito de usar itens da Pandora. Ela tem um bracelete de 90 dólares, um brinco de 55 dólares e claro, ela tem diversos outros itens da marca, mas ficaria uma lista imensa. Millie também parece adorar joias da Mísica, que é simplesmente uma das marcas que produzem apenas joias de luxo finas, muito lindas e bem caras. Sonho de muitas mulheres. Como ela acaba usando o produto, ela ainda ganha um brinde de 4 mil dólares da marca, que deve servir bem para o troco de pão, né? Ela recebeu também esse bracelete lindo que custa mais de 3 mil dólares e não sendo suficiente, ela também usou esse negócio. Que eu nem sei o que é, só sei que custou mais de 6 mil e 600 dólares. Isso tudo foi recebido, comprado e usado para apenas um dia. Mas calma, calma que ainda não acabou. Na verdade, agora que vem a parte legal. Em um post do Instagram, Millie posou com sua bolsa da Louis Vuitton, que custa cerca de 1.640 dólares e também foi encontrada por um repórter com um vestido que com certeza não foi nada barato. Mas vamos combinar, é muito bonito. Apesar disso, suas marcas favoritas são Calvin Klein e Givenchy. Uma vez, ela estava com uma bolsa da Givenchy que custou 625 dólares apenas para ir do hotel até o aeroporto. Que foi mais caro que seu vestido usado na premiação do Godzilla 2 em Paris. Que custou 525 dólares. E também usou um vestido da Calvin Klein no MTV. Que parece ter sido customizado para ela. Millie também usou esse vestido. Também da Calvin Klein, que foi convidada ao Emmy. Millie gosta muito de se sentir livre e não gosta muito de usar sapatos. Mas em algumas ocasiões, ela não pode simplesmente ir descalça, não é? E é claro, como falamos da Louis Vuitton, Messica, Calvin Klein e outras marcas famosas, com os sapatos não seria diferente. Primeiro, um salto laranja da Sam Edelman, que custou surpreendentemente 100 dólares. Outro salto da Roger Viviar, que custou mais de 1000 dólares. Uma sandália Rock Study da Valentino, de mais de 1000 dólares também. E um sapato do Christian Lobotin, que custou cerca de 800 dólares. E isso só foi a ponta da Iceberg. Obviamente, ela tem diversos outros sapatos. Mas se formos colocar nessa lista, eu ficaria um bom tempo falando, né? Como ela trabalha muito, e às vezes tem de sair de um lugar para ir a outro do outro lado do planeta, ela viaja muito. Em muitas stories da Millie, ou ela está em um cruzeiro, ou em um jatinho, ou em um avião. E é estranho que ela ainda não comprou seu próprio avião ou jatinho. Assim como as Kardashians, que ela é super fã. Talvez seja apenas por questão de tempo. Por enquanto, ela voa de primeira classe, que convenhamos, não é nada ruim. É verdade. Mas é claro que ela não viaja só a trabalho. Aos 15, ela viajou para as Maldivas e ficou em um lindo resort. Os cálculos dizem que ela gastou mais de 1000 dólares por noite. E é o mesmo resort que Joe Jones e Sophie Turner passaram sua lua de mel. Imagina poder voar para as Maldivas para esquecer do trabalho e dos problemas? Bem, a Millie pode. Só lembrando, pessoal, que a maioria dos valores, eu falo em dólares. Então, assim, se você quiser saber em real, é só multiplicar o valor por 5. Que ainda assim vai dar menos do que o esperado, já que o dólar está um pouco mais que isso. Então, a partir do momento que você vê esse vídeo, procura lá o dólar e aí você vai saber o preço em real. Beleza? Mas... E você? O que faria com tanto dinheiro? Compraria uma casa para sua família, carros, roupas? Me diz aí nos comentários. E também deixe seu like para dar uma fortalecida aqui para o canal, porque esse vídeo aqui foi barra pesada para pesquisar, hein? E de qual outra pessoa você gostaria que a gente pesquisasse? Hum, deixe aí nos comentários também. Então, beijão e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?